Música Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar para vocês aqui o agrupamento da Evonics Taken S50 que é uma carabina de PCP por ação revolta, ela tem ação simples e ação dupla uma gasinha de 6 tiros, eu vou fazer 12 disparos com chumos de 28 grains, que é o que melhor ter agrupamento nela ela trabalha com a pressão de 150 bar até 50 bar, a partir de 50 bar começa a cair e ela entra em uma faixa amarela por que ela entra em uma faixa amarela? porque ela começa a falhar o sistema de disparo dela, tanto o sistema de cão quanto o sistema de uma gasinha contativa então deve-se usar ela acima de 50 bar por que ela não trabalha com 200 bar? porque se ela fosse trabalhar com 200 bar, você precisaria de uma mola mestra real muito forte o que se tornaria pesado na ação dupla, então ficaria muito pesado eu vou fazer os disparos apenas na ação simples, porque eu não tenho prática na ação dupla e realmente é pesado, uma mola já um pouquinho fraca, tipo para 150 bar, já é pesado, vocês imaginem, uma mola para 200 bar, tá? o cão sempre descansa em cima do percursor, então abaixo de 50 bar a tendência é o cão forçar o percursor e esvaziar o cilindro então muita gente quando vai guardar ela, ou tanto ela quanto a E6, tende a guardar ela com uma baixa pressão e acaba dando fuga no ar então não deve-se fazer isso, ou você deixa com uma pressão total dela de 150 bar, ou você já deixa ela vazia, tá? eu sempre recomendo deixar elas cheias vou fazer então 12 disparos, vocês vão poder acompanhar aqui a velocidade o ovo está a 15 metros, e depois a gente vai ver o spread, coisa e tudo mais, tá? muito obrigado, vamos lá a caravina está destravada e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.